Hello, galerinha do terceiro ano! Is everything ok? Preparados para a nossa última aula antes das férias? Contando os minutos para descansarem e brincarem. Eee! Então, vamos lá! Só que ainda não acabou, ainda estamos em aula. Falta pouco, mas vamos lá fazer as lições direitinho. Galera, seguinte, nós estamos no finalzinho do módulo 4, finalzinho, finalzinho. Então, como a Tietchan estava falando para vocês nas nossas aulas que nós tivemos na Interativa Sexta-feira, nosso livro é composto por 8 capítulos, tá? Grandes, 8 capítulos. Nossa, até S no 8 eu pus. Enormes, 8 capítulos. São 4 capítulos no primeiro semestre e depois mais 4 capítulos no segundo semestre. Hoje nós terminamos as últimas partes do quarto capítulo, então estamos certinhos. E esse último capítulo, na verdade, já acabou quarta passada, mas hoje são atividades de review, de revisão, do que nós aprendemos durante esse semestre. E a gente começa com uma pesquisa, que a Tietchan vai ajudar vocês. Peguem no livro, na página 74, tá? É por ali que a gente vai começar. Só que antes de começar a atividade do livro, a Tietchan trouxe algumas explicações para vocês. Porque nós vamos ver a diferença entre o Polo Norte e a Antártida, tá? Existem diferenças e a gente vai estudar isso agora. Como nós estamos vendo as quatro estações do ano, o clima e lá em cima e lá embaixo não tem diferença, né? Neve. O que que tem lá? Neve. E mais o que? Neve, tá? Então a gente vai ver um pouco da diferença. Existe diferença? Existe. E nós vamos estudar isso hoje. Então, pega o livro, põe na página 74, mas não vamos fazer nada agora. Primeiro tem que escutar com muita atenção a explicação da Tietchan. So let's go. Vamos lá. North Pole and South Pole. O Polo Norte e o Polo Sul. O Polo Norte e o Polo Sul são duas regiões geográficas localizadas respectivamente no extremo norte e no extremo sul da Terra, registrando as temperaturas mais frias do nosso planeta e caracterizando-se pela vastidão de gelo que o recobre. Apesar disso, essas duas regiões são muito diferentes. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre cada um dos polos terrestres. Então, o Polo Norte e o Polo Sul são as partes onde é mais frio na Terra. Só que apesar de ter muita neve, existem diferenças entre elas. Então vamos conhecer. North Pole. O Polo Norte. O Polo Norte, também conhecido como Ártico, não chega nem a ser considerado como um continente, uma vez que ele é composto apenas por gelo e calotas polares. Apesar disso, existe vida animal nessa região, com destaque para os ursos polares e alguns tipos de peixes que vivem abaixo das camadas de gelo, além de baleias, focas e leões marinhos. O Polo Norte não tem terra. Então lá você nunca vai ver um pedaço de terra, é só gelo. Calotas e calotas polares, mais nada. Mas tem vida animal, tá? Tem, por exemplo, o urso polar. Pergunta, que cor é o pelo do urso polar? Isso mesmo, branco. E agora eu pergunto, que cor é a pele do urso polar? É preta. A pele do urso polar é preta. O pelo do urso polar é branco. E eu vou explicar por quê. O urso polar tem o pelo branco, que o ajuda a se camuflar na neve dos predadores, dos caçadores. Então, como ele é todo branco, ele fica camuflado no gelo. Só que o que acontece, por que a pele do urso polar é preta? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar em cores, tá? Quando você tá no calor, quando a gente tá no verão, a gente usa muito roupa clara. Porque a roupa clara não absorve tanto calor do sol e nos mantém mais fresco. Se você tá no verão e coloca uma camiseta preta, você morre de calor. Você fica mais quente. Por quê? A camiseta preta absorve mais o calor do sol e te mantém mais quente. Então, é isso que acontece com o urso polar. Afinal, ele tá vivendo num lugar onde só tem neve, onde só tem gelo. Então, a pele dele é preta pra ela absorver o calor do sol e manter o corpo dele mais quente. Lógico que o pelo também ajuda a esquentá-lo. Mas o pelo é branco pra ele se camuflar dos predadores. Mas a pele é preta pra absorver o calor do sol e se manter aquecido. Ó, que legal! South Pole, o polo sul. Já o polo sul, também conhecido como Antártida, é um continente, pois é uma porção de terra recoberta por grande camada de gelo. Ao contrário do polo norte, ele apresenta variações de altitude, o que deixa mais frio nas regiões mais altas. Entre os animais que vivem na Antártida, destacam-se os pinguins e outras espécies que aparecem na região para fugir do calor ou para se reproduzirem, como as baleias e algumas espécies de aves. Então, olha lá, o polo sul ou Antártida é considerado um continente. Por quê? Porque tem terra, tá? E outra, teacher, tem pinguim no polo norte? Não. Tem urso polar no polo sul? Não. Polo norte, urso polar. Polo sul, Antártida, pinguim. E como tem terra, tem partes mais altas, tem partes mais baixas e as temperaturas mudam por causa disso. E outra coisa, na Antártida, ela é dividida em várias partes da terra, em vários países, onde ali existem pesquisadores, cientistas que pesquisam sobre o clima, sobre a geografia. Eles ficam lá durante seis meses do ano estudando, tá? Trabalhando ali na pesquisa. Então, existem centros de pesquisa onde esses cientistas vivem ali por seis meses da vida ali estudando, tá? Então, tem gente que mora lá. Mas não é gente que vai, ah, eu vou para a minha família mudar para lá. Não tem rua com casas, escola, igreja, supermercado. Eles levam tudo o que eles precisam para passar aqueles seis meses. Terminou, volta para a sua terra. Pensou em morar lá? Não. Resolvendo a charada. Em uma briga entre o leão marinho e o pinguim, quem ganharia? Eu já até que dei a resposta, hein? Em uma briga com o leão marinho e o pinguim, quem ganha? Até tira o urso polar porque é maior. Ah, não. O leão marinho porque é maior. O leão marinho não vive no polo sul. O leão marinho fica lá no polo norte, junto com o urso polar. Então, não tem. Ha, ha, ha. Ninguém ganha. Vamos lá. Os esquimós vivem no polo norte ou no polo sul? O que vocês acham? Aonde os esquimós vivem? No polo norte ou no polo sul? Lá em cima. No polo norte. Porém, na verdade, eles não vivem exatamente no extremo norte do planeta. Mas sim nas regiões do Alasca, do norte do Canadá e da Rússia. Que ficam mais próximas à região do Ártico. Eles não vivem no polo norte. Eles vivem nas regiões próximas. Aonde tem terra. Tá? Porque quanto mais pra cima do planeta, mais frio é. Então, o Alasca também é muito frio. O norte da Rússia também é muito frio. Sempre quando tá perto do polo é mais frio. Agora sim. Nós vamos pra página 74. A gente conheceu um pouco sobre o polo norte e o polo sul. Olha lá as fotinhos. Então, esse aqui é pessoal. What I know. O que que eu sei. What I want you to know. O que eu quero saber. What I learned. O que eu aprendi. Sobre o polo norte e sobre o polo sul. Aqui você pode escrever na língua portuguesa. Aquilo que você já sabe. Aquilo que você aprendeu. E aquilo que você quer aprender. Porque agora nós vamos na página 75. Depois da nossa pesquisa. E nós vamos responder. Então, vamos lá. No ártico. The arctic and antarctic. Animals. Qual? Quais tipos de animals we have there? The arctic. Polar bear. And the antarctic. Penguin. Polar bear. Penguin. Pausa pra escrita. Location. Localização. The arctic. North pole. Polo norte. And the antarctic. South pole. Polo sul. How do I get there? Como é que eu chego lá? Como será que a gente chega pra ir no ártico e pra ir no antarctico? Teacher vai ajudar. Nós vamos de airplane pro ártico. Pra chegar ao polo norte, pela Suécia, é preciso ir a Argiplog, na Lapônia, que é a terra do Papai Noel. Cidade que está na beirada do circo polar ártico. Por isso, é uma das regiões habitadas pelo homem mais fria do mundo. Onde a temperatura pode passar de menos, menos 40 graus Celsius. Tá? Então, pra você ir pro polo norte, você tem que ir até a Suécia, nessa, na cidade de Argiplog, na Lapônia, pra tomar um avião pra ir até lá. O polo norte. Tá? Ela tá na beirada do negócio. Você vai de avião até lá pra... Nossa senhora. Coragem. E pra ir pro Antártida, a gente vai de ship, de navio ou de airplane. Ou de avião. Eita, baixou aqui. Ai, subiu. Mas eu consigo ler. Pra chegar à Antártida, existem duas opções. Você pode ir de navio partindo da costa chilena ou argentina, numa viagem que dura três dias, atravessando o Estreito de Magalhães. Uma das regiões mais turbulentas do oceano. E a outra opção é voar da base chilena de Punta Arenas, a cidade que fica mais ao sul do continente. Então, você pode ficar três dias de navio pra chegar lá num lugar super agitado ou ir de avião. A gente já tinha visto aqui. E o clima, e o clima? Frio, cold. O clima no Ártico, lá no Polo Norte, dá de menos 43 a menos 26 graus Celsius. O mais quente é menos 26 graus Celsius. Nossa, que calorzão. A teacher, uma vez, pegou menos 10 graus Celsius e quase congelou o cérebro. Isso que tava de touca, cachecol, não sei quantas blusas, não sei quantas calças, meia, casaco impermeável, bota impermeável. Com menos 10, eu quase tive um surto psicótico. Imagina, menos 26. Ai, que delícia. E a Antártida vai de menos 30 graus a menos 65 graus Celsius. Adoro, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, em fevereiro, fevereiro tem carnaval. Poxa, a gente mora num país tropical, né? Passar por isso. Se nesse friozinho que a gente tá passando agora, eu tô com dois casacos, imagina numa brincadeira dessa. Now. Vamos lá, on page 76. O que que nós temos aqui, ó? Number the boxes according to the pictures. Numere as caixas de acordo com as figuras. Então, eu tenho o number one. Olha aqui a família real. É o príncipe William, ó. E a Kate Middleton. E o casal de filhos com o dog. Não tinha ainda a terceira filhinha. O number two nós temos a castle. With a queen over here. And here we have a beach, uma praia. With a ship and some people swimming. Other couple are in a boat. So, vamos ver e colocar qual o número nós vamos colocar. The queen is in the castle. A rainha está no castelo. Olha aqui. Então, number two. A beautiful family. Uma família linda. Olha, que família linda. Number one. Her mother was an air hostess. A mãe dela era uma comissária de voo. Vocês lembram quem era a mãe que era a comissária de voo? A mãe da Kate Middleton. Number one. There are beaches in Brazil. Existem praias no Brasil. Number three. There are castles in England. Há castelos na Inglaterra. Number one. Afinal, aqui a gente sabe que é Inglaterra. Aqui está mostrando um castelo, mas não está mostrando qual castelo que é. A gente sabe que na Europa tem vários castelos, né? Mas não está especificando o país. O número um, sim. Você está mostrando a família real? Britânica. Britânica é aquela. Vamos continuando. There is a moat around the castle. Tem um fosso em volta do castelo. Number two. Swimming is my favorite sport. Natação é meu esporte favorito. Number three. He likes outdoor sports. Ele gosta de esportes ao ar livre. Lembra quando a gente foi fazer fofoca da família britânica que o Príncipe William gostava de esportes ao ar livre? Number one. My favorite place is the sitting room with a fireplace. Meu lugar favorito é na sala de estar com uma lareira. Number two. Castelo. E o último. I like ships. Eu gosto de navio. Number three. Bom, agora no exercício três. What can you see? O que você pode ver? Look and answer the questions. Olhe e escreva, né? Responda as perguntas. Então, nós temos aí vários meios de transporte. Tá vendo como a gente tá revendo várias coisas? Vimos a família real. Agora nós estamos vendo os meios de transporte. É tudo review. É tudo revisão. Nós temos vários meios de transporte aí. Então, ele tá perguntando. How many blue cars are there? Quantos carros azuis existem? Então, vamos contar. One, two, three, four. É isso? One, two, three, four. Tem mais pra cá? Não. Por que eu coloquei só three? Ah, não. Four não. Tá ferrado. É four. Ó, one, two, three, four. Por que eu coloquei só three? Eu confundi, ó. Tá errado aqui. Four. There are four blue cars. F-O-U-R. Four. How does Becca go to school? Como a Becca vai pra escola? Vamos achar onde tá a Becca. Olha a Becca aqui, ó. In the green car. Vamos lá. Becca goes to school by car. A Becca vai pra escola de carro. Becca goes to school by car. Vamos pro outro. Lá, com relação ao desenho. How does Bruno go to school? Como o Bruno vai pra escola? Vamos voltar lá a ver. Cadê o Bruno? O Bruno tá aqui, ó. Ó, ele vai de bicicleta. Então, vamos lá. Bruno goes to school by bike. Bruno goes to school by bike. Where is Toby? Aonde está o Toby? Ih, vamos voltar lá pra ver. Vamos lá. Toby is in the helicopter. Vamos lá. Volta lá. Responde o do Bruno. Toby is in the helicopter. Toby is in the helicopter. What means of transportation can you see? Quantos meios de transporte você consegue ver? Ó. A gente consegue ver. Car. Carro. Truck. Caminhão. Bike. Bicicleta. Helicópter. Helicóptero. Boat. Barco. Train. Trem. Bus. Ônibus. Plane. Avião. Tá? Letra F. Name. Three means of transportation you use. Escreva três meios de transporte que você usa. A teacher colocou aqui os meus. Eu coloquei quatro. Porque eu sou atrevida de colocar um monte. Car. Bus. Bike. And train. Eu uso o carro, o ônibus, bicicleta aos fins de semana. Isso tá difícil de usar ultimamente. E o trem. Né? O metrô. Letra G. When are the children playing soccer? Aonde as crianças estão jogando futebol? Elas estão jogando futebol no campo de futebol. They are playing soccer at the field. They are playing soccer at the field. Elas estão jogando futebol no campo. At the field. Name. Three places you go with your family on the weekend. Numere três lugares que você vai com a sua família no fim de semana. A teacher aqui deu de exemplos meus, tá? Shopping mall. Shopping center. Ah. Que delícia. Ai, que saudade de passear num shopping. Gastar dinheiro. Park. Ai, que saudade de ir num parque. And club. Não sei o que mais é que é clube. Não sei mais o que é parque. Ai, que saudade dessa vida. Pois é. Tá acabando o carro. Vamos ter fé. E agora, no quatro, a gente olhando as fotos aqui, nós vamos marcar as quatro estações do ano. Tá? Primavera, verão, outono, inverno. Então, primeiro, verão. Começa com S. Comer mesmo? Summer. 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 Depois, a letra B. Olha lá, primavera. Começa com S. Spring. 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 Letters see. Inverno. Começa com W. Winter. 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 Inglês americano, winter. Inglês britânico, winter. E o último. Olha lá o cachorrinho do meu das folhas. Que beautiful. Fall. 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 E? Ainda tem. Tá longo hoje, né? Mas tá acabando. E aí, agora a gente só se vê em agosto. Calma. Aqui, eu coloquei as minhas respostas. Pra como exemplo. De vocês verem como se escreve. Tá? Ele pergunta. When is your birthday? Quando é seu aniversário? Que mês é seu aniversário? Então, eu coloquei lá. O meu. My birthday is on March. Meu aniversário. Em março. Aí, você vai escrever toda essa parte igual. My birthday is on. E aí, você vai colocar o mês do seu aniversário. Which seasons is your birthday in? Em que estação do ano é o seu aniversário? O meu. It's fall. É outono. Teacher, eu não lembro. Olha lá no livro. Aqueles meses que a gente foi pintando. Foi marcando os meses. Que tem lá as quatro estações. A gente já fez lição desse tipo nesse último módulo. É só olhar lá pra confirmar. Which is your favorite season? And why? Qual é a sua estação do ano favorita e por quê? It's winter. A minha. I love the cold weather. É o inverno. Eu amo o tempo frio. Frio, não congelante, tá? Só pra lembrá-los. Eu gosto do frio. Eu não gosto de congelar. É outra coisa. Which season is the best to go to the beach? Que estação é melhor pra ir à praia? Summer. It's summer. Né? What months are the holiday months? Que meses são os meses de férias? Ai, adoro. Que emoção. Ó, são três meses. July, que é julho. December, dezembro. And January, e janeiro. Esses são os meses das nossas férias. E what is the weather like today? E como é que tá o clima hoje? Bom, agora que estou fazendo vídeo nessa situação, today is cold. Hoje tá frio. Agora precisa ver, agora quarta-feira que vocês estão fazendo a aula, como será que vai estar o clima. E aí você marca, tá? Que a teacher faz antes. E, bom, ai, de monidinho. O polar bear saying goodbye to you. Say goodbye to the polar bear. Bye-bye, polar bear. Bye-bye, teacher. Bye-bye, my students. Many kisses. Have a great holidays. Enjoy yourself with your family. And see you in August. Tchau, meus alunos. Aproveitem suas férias. Aproveite sua família. Vejo vocês em agosto. Bye-bye.